E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Slan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como ativar o modo escuro no Chrome. Há algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando isso, porém tinha que baixar outro aplicativo. E dessa vez eu vou ensinar vocês como ativar o modo escuro no Chrome oficial, pessoal. Então se você quiser aprender, fica comigo até o final do vídeo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like. O seu like é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Então já deixa o seu like agora, no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal e é a sua primeira vez, então se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like agora e comente aí abaixo o hashtag 100k para me saber se você está na torcida para o canal chegar aos 100 mil inscritos. E bom pessoal, para ativar o modo escuro no Chrome, o que você vai fazer é apenas entrar na Play Store, pesquisar pelo aplicativo Google Chrome e o que você vai ter que fazer é apenas atualizar o aplicativo. Se por acaso você entrar aqui e não tiver nenhuma atualização e não encontrar nenhum botão aqui para fazer a atualização, significa que ou o aplicativo já atualizou automaticamente ou essa nova atualização não chegou ainda para você. Mas eu acredito que já chegou para todo mundo, pessoal. Então entra aí na Play Store, pesquisa Google Chrome e atualiza o aplicativo. Após você atualizar o aplicativo, o que você vai fazer é abrir ele. E aqui pessoal, vocês vão clicar nessa caixinha de pesquisa e vão digitar a seguinte pesquisa. Vocês vão digitar Chrome dos pontos barra barra flags. Após você digitar, você vai clicar aqui em ir para pesquisar. Depois pessoal, vai abrir essa tela aqui, como vocês estão vendo. E aqui pessoal, vocês vão clicar nessa caixinha de pesquisa e vão digitar a seguinte pesquisa. Vocês vão digitar a palavra DERC e vão pesquisar, pessoal. Após você fazer isso, vai carregar algumas coisas aqui e vocês vão ter essas duas primeiras opções. E o que você vai fazer é clicar nesse botão azul aqui, dessa primeira, e vai selecionar aqui a opção Enable. Após isso, vai surgir um botãozinho aqui com uma mensagem aqui abaixo. E o que vocês vão fazer é clicar nesse botão azul. Após você clicar no botão azul, o aplicativo vai fechar e vai abrir automaticamente. E após isso, já vai abrir aqui com o modo escuro ativado na página. Mas não saia do vídeo ainda que eu vou te ensinar como deixar totalmente escuro. Essas partes de configurações aqui, a parte de cima aqui que ainda está branca, vai ficar totalmente escuro, pessoal. Agora vocês vão ter que repetir o processo. Vão colocar aqui na caixa de pesquisa a palavra DERC de novo. Vão pesquisar. E vai abrir aqui as duas opções. A primeira já foi ativada. E agora vocês vão ativar essa segunda aqui. Vocês vão dar um clique no botão azul e selecionar aqui Enable. Após isso, você vai clicar no botãozinho azul que vai aparecer aqui embaixo. E então vai fechar o Google Chrome e vai abrir novamente, pessoal. E agora, pessoal, vocês vão fechar o Google Chrome. Pode fechar tudo. E então você vai clicar e segurar sobre o ícone do Google Chrome. Vocês vão clicar aqui em opções de app. Não sei se no seu caso vai aparecer opções de app. Mas vocês têm que clicar aí para aparecer aqui as informações do aplicativo. Após aparecer essa tela, vocês vão clicar em Forçar Interrupção. Se por acaso você segurar aqui no ícone do aplicativo e não aparecer nenhuma opção, você pode também clicar em Configurações do seu aparelho aí. Você pode clicar em Armazenamento. E lá em Armazenamento você clica em Aplicativos. Aplicativos aqui, ó. E depois vai aparecer o Google Chrome e você pode fazer o mesmo processo que eu fiz lá. Clicar em Forçar Interrupção. Agora, pessoal, eu vou abrir o Google Chrome de novo. E aqui, pessoal, vai estar normal ainda aqui em cima. Tá branco. Nas configurações também tá tudo branco. O que vocês vão fazer é clicar aqui nos três pontinhos. Clicar em Configurações. E aqui em Configurações vai surgir uma nova opção. Que é essa opção aqui, ó. Derk Mod. Vocês vão clicar aqui em Derk Mod. E aqui vocês vão apenas ativar esse botão. Após você ativar o botão, já vai ficar aqui com o modo escuro. Toda a configuração do aplicativo Google Chrome já vai estar com o modo escuro. E também aqui a página, pessoal. Agora eu vou acessar aqui o Google.com pra mostrar pra vocês como ficou. E olha só, pessoal. Já está totalmente com o modo escuro. Deixa realmente o aplicativo com visual muito bacana. Vou fazer aqui uma pesquisa pra mostrar pra vocês. Vejam só, pessoal. Totalmente com o modo escuro. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Veja também esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.